E a função da fábrica, da Pernambu. E, se tiver alguma coisa, com a minha senhora, acho que já tem uma capacidade de estar aqui, e é isso que é bom assim. Aí, já é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito pesada. Então, a Pernambu, a Pernambu, a Pernambu, e a Pernambu que não pode jogar, e agora, a Pernambu, ou o passo para a Pernambu, e a Pernambu, e a Pernambu, e, assim, a Pernambu. É uma coisa que consegue lidar com o trabalho, e a Pernambu. E a Pernambu. E a Pernambu. E agora, um problema que, no momento, mas não é o problema, é um problema que eu preciso de mim, e eu vou procurar uma forma que eu tenho que comprar, e eu não vou falar com as pessoas que têm uma versão de carácter desse mundo, com a ser de Deus, para melhorar o que seja a partir do ano de crescimento. É uma promessa para eu ter uma conversa de política. E aí, só se vai ser por aqui. Mas se agora o que vai falar na obra de presença, e aí as pessoas que estão no país, provavelmente, agora não ouça, mas seria um processo de movimentos. E assim, se ardua, aí são eventos. Então, assim, эта é a reforma ... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? se diz que... o poder de uma repressão na sociedade um país mais importante como a Argentina como... não é isso que... tem um conhecimento fundamental e o conhecimento porque na Argentina se produz a democracia da democracia a democracia Cá é o que o que aconteceu é da região da universidade. Não tem um tipo de pôl no meio. Não tem um tipo de pôl no mundo, não tem um tipo de pôl no meio. Não tem um tipo de pôl no meio. Bom. Esse é, o que se pode fazer? Não tem um tipo de pôl no meio. É um tipo de pôl no meio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 E aí